Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sextou, estamos aqui de novo para estudar mais um exercício da Lila Fletch e hoje é o exercício 20 que a gente vai fazer. E aqui no exercício 20 a gente tem várias novidades. Primeira delas, olha só, a gente vai posicionar a nossa mão esquerda com o dedo 1, que é o polegar, na nota Sol. E vamos deixar ele aqui já posicionado. Então, Sol, Fá, Mi. Antes, até o exercício 19, a gente tinha posicionado do Dó para baixo. Agora a gente vai pegar do Sol para baixo. Então, Sol, dedo 1, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, Sol, dedo 1, mão direita, dedo 3 no Mi. E aqui, nesse retângulo, ela está indicando para a gente que com a mão direita, tem essa linha pontilhada, a gente vai tocar a nota Lá, porque a gente sabe que a mão direita é a clave de Sol. Mas nesse caso aqui específico, a gente vai usar a nota Lá, que está aqui desenhada na clave de Fá, com a nossa mão direita. Então, esse Lázinho aqui, com o dedo 2. E aqui eu tenho esse símbolo aqui em cima da nota, desse grupo de notas, esse símbolo e esse símbolo. Esse símbolo a gente chama de fermata. O que a fermata faz? A fermata, você vai tocar essa figura e você vai ficar segurando por tempo indeterminado. E você só vai trocar de compasso quando o maestro, quando o regente ou quando o líder da banda mandar você trocar. Isso acontece muito, por exemplo, em final de música, quando o baterista vai fazer uma virada, ele faz... Tá, 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 bate na caixa. Pã! Esse tá, 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 a banda está fazendo uma fermata. A gente fica esperando o sinal dele para a gente poder tocar. Numa orquestra, o maestro ou o regente, ele fica com a posição da mão, aí cada maestro e regente tem sua linguagem, né, que combina os seus gestos. Então, ele fica segurando, a gente fica segurando a nota no teclado e quando ele indicar, a gente troca de compasso. Então, a fermata é isso, você vai parar de contar o tempo da nota e vai ficar segurando. Quando mandarem você trocar, você troca. Aqui, no caso, eu vou falar troca e a gente vai trocar de compasso, tá? E aqui eu tenho uma ligadura, então eu vou segurar esse compasso a esse compasso, ok? Então, podemos fazer? Vamos lá. Então, ó, um, dois, três. E aí, encerrou, tá? Então, vamos mais uma vez? Um, dois, três. Mi, dó, ré. Dois, três. Um, 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 dois, três. Aí eu toco, paro de contar o tempo, fico segurando, troca, troca, e encerrou. Tá bom, pessoal? Esse é o exercício 20. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Se você está chegando agora, tem a playlist aqui com o exercício do 1 ao 19. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.